Coloca um vestido e um batom vermelho E experimenta se olha no espelho Pra gente sair e escolhe alguma roupa Você fica lindo usando qualquer coisa Mas se não quiser, fico aí com você O sábado à noite assistindo TV Um filme ruim, um filme barato O que importa é ficar do seu lado Do seu lado Ela não tem noção do quanto ela é linda Ele, né? E que quando sorri mais bonito ainda Só que ela não sabe Que pra te ver feliz eu faria de tudo Pra te ver feliz eu faria de tudo